Eu tô em cálcio, mas tá bom. Onde eu se meter seu sobretudo vermelho, o papel na cabeça, esse é a Tarme em San Diego. Todo estilo Tarme em San Diego. Bom, eu compro a doente. Por gentileza. Ah, temos loot. Não, não temos loot. Ah, eu vou comprar aqui, vou comprar a net. Temos mapa daqui, ó. Não sei o que parece. Ah, não. Vê se eu não tato, não. Vê se é um modo de exploração. Eu vou observar pra não deixar passar nada despercebido. Ataca. Nossa! Nossa! Estou pronto. Ah, falo, eu acho que não, lembro do meu filho, lembro da vida, molhou ela, pegou o sol, uma passagem no campo, a mesma, estava procurando essa passagem, não me encontrei, estava procurando e não achei, vou entender isso, save, salvar aqui no 3, vou coletar a munição da arma, 12, eu tenho óvora grande e tenho óvora amarela, eu não sei o que isso faz como fundido, se dá muita quantidade de munição, ou se dá um outro tipo de munição, dá pra fazer munição de 12 também, é o que eu tenho pra hoje, tá, por enquanto armazenar o distintivo, que eu já saí da delegacia, não vai fazer diferença pra mim tê-lo agora, eu vou dar uma mijada e já vem de novo. E aí 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 vou tirar uma hora para terminar ele vou tirar uma hora depois para terminar ele beleza, por enquanto... ah, isso daqui eu posso fazer melhoria na 12 combinar a 12 pronto agora cabe mais munição e também ocupa mais espaço no meu loot eu acho que dá para poder guardar essas madeiras aqui porque eu acredito que aqui não vai ter mais janela vou dar um outro save aqui de novo por cima desse pelo menos eu já sei que eu guardei o que eu queria guardar fiz o que eu queria fazer e aí eu posso dar continuidade em frente começando a achar que talvez eu precise de uma missão de 12 e aí e aí e aí e aí qual é mas qual semente semente de qual a do limão e aí 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 legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Minha mão... Minha escada... Não podia, cara, é gigante. Você é certeza que essa é a melhor maneira? Fica aí. Fica aí. Fica aí nada. Desce pra ajudar, pô. A mulher tem arma, cara. Quer pagar uma de machão? Fique aí. Fica aí, cara. Fica aí. Fica aí, cara. 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 Nossa, ele tira. Nem deu tempo de eu tentar fugir direito. Calma aí, Davi. Deixa eu prestar atenção ali. E foi por falta de atenção que eu... Foi por falta de atenção mesmo Não, meu filho, fala Fala Você está seguro de que esse é o caminho certo? Ah, tá Infelizmente Entendi Espera aí Sim, agora eu fui cuidar Velocidade, né, Davi? Tem que ficar, cara Só que eu não tenho tempo pra cansar pelo bicho, não Se o bicho vai correr atrás de mim, eu tenho que fugir dos bagulhos Ai, ele me pegou, não me pegou não, pessoal Ai, que bom eu consegui pegar e matar ele Ele deixou o loot? Não, estou zoando assim que ele não deixou o loot Ai, que bosta Fui bem bosta, hein Nossa, foi tenso demais Agora, cadê ela? Agora que o caminho está livre, ela pode vir isso daqui Que dá-lhe uma bolsa de couro de crocodilo bem da hora, hein Estamos aqui O que o diabo foi? Porra, se dava pra ir por cima o tempo todo, por que eu fui por baixo pelo caminho mais difícil? Ah Não posso dizer que eu não te acusasse Você disse que o vírus transformou pessoas em monstros, não repitílios Fair point Eu estou impressionada que você fez isso em um pedaço Não tem nada aqui, ó Entra a mulher planta também, cara Então, deixa eu te dizer isso Umbrella vende monstros assim, para quem? Nosso militar? Alguém? Alguém? Eles não vendem monstros Eles vendem os vírus, que eles fazem E a neta é quem faz os vírus É como o alugador foi A neta é muito mais perigosa Beleza Onde é que eu estou? Mapa? Estou numa sala Você quer me mostrar mais do que isso, hein mapa? Tipo, jogo de RPG Onde eu estou? Aí o cara fala, você está numa sala E nessa sala, se você observar à direita, vai ter canos Se você olhar para a sua esquerda, vão ter caixas Uma empilhada em cima da outra Três para ser mais específico Dois latões brancos, que parecem ser latões de tinta E quatro barris, que parecem ser barris de chope Mas provavelmente é algum tipo de alimentação combustível É, mano, jogar RPG é mais ou menos essa vibe assim É, mano, jogar RPG é mais ou menos essa vibe assim Nossa, vamos ver se uma desse aqui, ó E vamos que vamos Cadê ela? Ó, encontramos alguém, ó Identifique-se Cheio de zumbi Ela é quem estamos procurando? Não há muito tempo Precisa se despegar Estamos aqui para o G-Virus Isso não vai acontecer Estou te avisando, doutor Oh, sim? Oh, sim? Ei! Stop! Você nunca vai conseguir o G-Virus Ah, para variar eu levei o tio Ah, para variar eu levei o tio A habilidade A possibilidade Em busca de um net Se não está em ela Deve ser no nest Uma vez que está em ela Uma vez que está em ela Eu vou chamar para a extração Não que o Leon seja Não que o Leon seja O Leon não é Pelo contrário Caraca, cara Para mim é um... Visualizador 100 Um dos personagens mais tops De jogos de videogame Use o Visualizador 100 para rastrear e invadir equipamentos eletrônicos Primeirar com LT E invadir com RT Ok? Cool É hora de arma secreta Legal Hackeando com sucesso Outra coisa Tá... Eu acho que não era bem isso Não Isso foi legal, isso foi bem maneiro Fácil mesmo Fácil Eu peço 4 milhões É pouco? Não filho Eu tenho que colocar uma coisa de 3,4 milhões É pouco Eu acho que é, filho. Não sei, mamãe. Não sei, mamãe. Não, não quero ouvir ninguém acusando a gente de fazer o corpo mole. Beleza. Eita, caraca. Cadê aí, bicho? Porta trancada. Ah, sobe ele. Não sobe mais. Ah, sobe ele. Ah, dá pra passar agora. Munição. Dá pra passar essa munição pro Leon depois não? Ah, moça bacana. Ah, moça bacana. Ah mano, eu me vi, eu vim direto em cima do cara Meio o carro Deu um abraço do barulho É um abraço da minha ação Para de essa parte Vamos pula esses aqui já são suficiente vou tentar chegar no local que eu tenho que chegar cara, a tela é muito escura olha que louco isso como é que eu passo como é que eu passo ai não como é que eu passo pro outro lado dentro do bagulho pra fazer o hackeamento é que a ponta que é por aca mas por ali eu não tenho caminho pra poder passar eu dei maior voltão e fiquei preso aqui no bagulho ela não sobe ai caramba não para de vir não sobe não sobe não sobe não sobe tem um monstro se arrastando aqui tem um outro ali e 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 tem uma outra passagem por algum lugar por aqui ó não sei vamos ver o mapa e 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 O que eu te peguei, não pegou nada. Eu sempre fui boa em correr, Annette. Não vai adiantar grandes coisas, eu vou entrar aqui e vai dando o mesmo. Eu não precisava hackear nada. Eu não precisava hackear assim. Não vai adiantar grandes coisas. Eu não sei. Eu não sei. Eu faço a menor ideia do local que eu tenho aqui. Tô perdidíssimo. Tô muito perdido aqui. Continua. 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 Tá, calma aí. Eu tenho que chegar lá em cima, mano. Eu tenho um personagem chamado Jill. Jill! É o nome da personagem. Ela é uma agente secreto, sei lá. Ou não. Eu não consigo ter acesso àquilo ali, ó. Por enquanto eu tô dando sorte aqui. Tô conseguindo escapar sem levar mais dano do que eu já levei. Por enquanto Você sempre foi bom em correr, Annette. Eu lhe dou a pena. Morreram aqui o tempo todo Mapa. Ventilador. Fico preso. Ah não, ele me pegou. Que droga, cara. Eu não sabia que ele já estava tão perto de mim. Acho que o volume aqui está muito alto. Não está dando para identificar quando ele está longe ou quando ele está perto. Que droga. Que droga. Que droga. Agora. Sempre foi bom para correr, Annette. Eu acho que é isso. Não é que eles estão indo. Eu acho que eles estão indo se separar para fazer uma dúvida. Eles estão indo se separar para fazer uma dúvida. Eles não simplesmente pegam. Que bom junto, que facilita a vida dos dois. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem uma revinha aqui para dar um fine na Dilma. Não, não. Não, não. Não vou ligar, tem que subir a escada. Sem problemas, eu subo a escada. Alavanca. Inspeção setembro, semana 2. Com a pulseira nova que acabou de chegar, finalmente dá para começar a análise da área de demolição. Quanto ao relatório, outro dia sobre o incinerador não é nada sério. Provavelmente só um amontoado de lixo deixado para trás. Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar esse relatório. Identificação, pulseira de ID necessária para poder entrar. Porra, mas isso aqui não é para hackear esse treco? Ficou precisando de uma pulseira, só tenho que hackear a parada. Mas será que tem essa pulseira ali em cima em algum lugar? ID, wristband. Por que aqui no meu loot não tem? Não, pelo visto também não tem aqui. Essa tal dessa pulseira de identificação. Eu não consigo hackear a parada. Ah, a pulseira. Uhu, que legal. Agora eu consegui a pulseira emblema e me tranca aqui. Doutora Luirinha doidona. Vou te cair agora. Você nunca vai ter suas mãos com o G. Eu não sou a única depois. Você percebeu isso. E você não vai morrer em si. E você não vai morrer em si. Boa! Aquele garoto sabe o que ela está fazendo. Aquele garoto sabe o que ela está fazendo. por minas, curte um joguinho de terror? onde eu passei, pra trás não tem nada então é o único caminho é esse aqui pra ir em frente, ele ia achar um botezinho de sangue com essa mulher aqui cara, ela tá na fossa pô cara, melhoras aí mano, não tava sabendo não, você tá meio sumido, aí nem sumiu, desculpa mesmo mas melhoras aí, que Dengue é brabo cara, Dengue é sinistro suficiente com esse joguinho de gato e mouse, o jogo está terminado, você perdeu me diga, seu marido ainda está vivo? eu vou te matar ele, então você pode tirar o jogo de terror, você vai fazer o jogo de terror você não cooperar, eu vou terminar de zerar ele hoje né eu vou me dar um exemplo de do Neste, sobre minha morte de morto eu vou te matar o jogo de terror eu vou te matar a primeira vez, eu não lembro de nada, sabe pra mim é tudo novo A última vez que eu joguei Resident Evil Foi na época do PS Imagina, né Outlast Tem que comprar Outlast pra jogar, cara Eu já joguei aqui no começo do ano, em janeiro Outlast 2 Tem que comprar Porque ele saiu do Game Pass Ainda é caro não, o problema é que eu Que tô sem dinheiro mesmo Acho que ele custa 45 reais Outlast 1 e 2 juntos Oi, filho Do Outlast O que falta é dinheiro pra comprar, né É só isso Mas o jogo é maneiro Eu quero me programar pra comprar Porque eu quero jogar um 1, sabe O QTZ Aí acaba que eu junto o dinheiro E compro logo os dois de uma vez só Tem um Acho que é isso mesmo 45 reais, compro os dois Eida E pior que não, filho Eu te dei o nome errado O nome da personagem é Ada Não é Jill, não É a Ada Ada, onde você está? É, o 2 é muito bom, cara Eu vou te enganar não Eu gostei muito da história dele Tá ligado? Eu gosto dessas histórias assim Tipo Como é que eu posso dizer De apocalipse E que mistura Esses bagulhos de religião Né Esses meio de maluco Tá ligado? Eu acho mó maneiro, cara Tá, eu acho que ela me trouxe aqui embaixo Não Eu tava aqui embaixo Pelo que eu tô vendo aqui Eu acho que ela me trouxe aqui Com porte Agora o 1 eu nunca vi Eu nunca vi Nem nunca joguei Caraca, mano Esse esgoto aqui tá sinistro Tá, temos dois caminhos O de lá tá fechado O de cá tá fechado Também vai ter uma escada Então Vou voltar primeiro Pra poder ver Se tem um terceiro caminho Se não Já fica marcado logo no mapa Que não tem Tá, aqui vai precisar Do bagulho Pra abrir o bagulho É, cara Eu vou te ser sincero Eu particularmente Quer dizer Eu só gastaria Porque pra mim No caso Eu conto isso Como um investimento Pro canal Sabe, mano Mas se eu não tivesse o canal Eu também não compraria não Cara E olha que eu tô falando Do investimento Que nem vai me trazer retorno Saca Não, meu filho Qual? Ah, não quero não Meu filho Fita de vídeo digital USS Esse aí dá pra hackear O que que dá pra hackear Como assim, cara? Ah, deve Pede lá tua mãe Lá rapidão, mano É a maior boa, né? Não é má vontade, não Ah, cara Sério mesmo, cara Que o zumbi me agarrou É de verdade Esse bagulho Não dá pra morrer agora, né? Tá, pra cá é fechado Pra lá tem portas Trancada É, precisa de chave Vou abrir aqui Hum, componente eletrônico Ah, mas pra baixar pirata Só tem uma situação, né, cara É quando É quando Tem computador Tem computador Tem computador Não tem como Você dar esse lance, cara Não tem como Estra Eu ganhei um componente eletrônico Aqui em cima Todas as portas são fechadas Onde eu tenho que levar esse componente eletrônico? É meu filho, isso é bom hein Isso é maneiro Aqui eu volto Soquete Não tenho um componente eletrônico É eu jogo pelo Xbox Se não fosse por isso Daria com certeza Para poder baixar para jogar Mas No meu caso Não tem como Porra Na moral Ele está abusando Da paciência Sabe Todas as portas do jogo Que são trancadas É sério mesmo isso? Uma faca Pelo menos assim diminui o dano Que eu tenho levado Mapa de novo Sair aqui no canal inferior Valeu o que quiser Tranquilão Vai lá Bom jogo Você vai jogar o que agora Você Monstros ali na frente Tem que seguir para cá Aqui é fechado Provavelmente que algum componente Que dê para abrir Quando ficar marcadinho assim São coisas que provavelmente Vão abrir depois Ai não Eu não vi o monstro Eu não vi o monstro Monstros ali Ele me agarrou de novo Esporte hein Dua granada na cabeça Quatro tiros de doze na cara Bem 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 Escrote Bem Escrote DayZ Cara vou te falar Eu tentei jogar Isso daqui na live Mano Eu não me saí muito bem No DayZ não Cara Não aprendi Absolutamente Nada Sobre o jogo E os meninos Que baixaram também Tentaram jogar comigo Era uma dificuldade Danada Da gente se encontrar De arrumar Loot Era uma dificuldade Para tudo Eu vou te falar É um jogo Bem apelativo Para público Sabia? Eu por alguns instantes Eu saí daqui Para poder ir ali Fazer um negócio Para eu comer Uma besteirinha Eu não lembro o que foi Um pão Ou alguma parada Para eu comer Mano Pô Quando eu voltei Cara Tinha 27 pessoas Na live Só assistindo O meu sofá vazio Esperando eu voltar Para tu ter ideia De como é que é Um jogo apelativo Zinho Cara E-mail para o QG Da Umbrella O diretor Always Alarmes Foram disparados Por todos os nests Não sei o que está acontecendo Mas dá para ouvir Tiroteio E não estou conseguindo Falar com o gerente Estamos presos Por favor Mande ajudas Eu estou Always A coisa que está feia O nest Foi contaminado Pelo vírus E É inacreditável O sistema de detecção De falha de segurança Nem chegou a ser ativado Foi uma sabotagem externa Nem imagino Nem imagino que poderia ser O responsável Mas por que Nem saberia Quem poderia ser o responsável Mas por que Mas que morreram Eu não paro de tossir Porque você não me responde Doutor Always Se eu era Se eu era Você o tempo Não sei o que Significa É cara Deysia é bem Hardcore Mesmo Mano Bem hardcore Mesmo Sem sacanagem Nenhuma E é difícil Eu não aprendi a jogar Se ainda fosse Só a dificuldade Do jogo Eu não falava nada Mas eu não consegui Ter tempo De aprender A jogar De tão difícil Que 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 eu achei As As coisas Nele Sabe Não gostei Desse barulho Também Não Leon Por que Que a gente Vai lá Ver o que Que é Porra Ada 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 Eu venho Ada Come go Até aí Salve Ada Tá Vamos ver Se tem alguma coisa Na sala Munição De pistola Isso sempre É muito bom Save Vamos lá Um save Aqui Panfleto Da empresa De esgoto Saudações Do presidente Obrigado Por mostrar Interesse Na Knites Constituição Company Pelo Últimos 20 anos Tivemos A honra De Trabalhar É Meu filho Tudo bem Sem problema Se sujou Vai lá Lava a boca Tivemos a honra De trabalhar No sistema De água De esgoto De uma Das principais Cidades Do país Sem nunca Perder de vista O nosso Princípios Centrais Ludicidade E Design Industrial De ponta A KCC Acreditamos Que não É Só porque O nosso Trabalho É subterrâneo Que os nossos Designs Devem ser Medíocres Mais Refinado Que uma Rainha Mais bem sucedido Que um Cavalo Então Atencioso Quanto Bispo Nosso trabalho Sem dúvida Terá grande Vitória Em todos Todos os Envolvidos Que possamos Nos encontrar No campo De batalha Presidente Da Knight Construction Company Membros Honorários Da Aliança Mundial De xadrez Conselhos Do clube De xadrez De reconcite Diretor Da associação Fischer De extradistas RB Fischer Legal Pita Car Car